rotina é diferente de desleixo repita comigo rotina é diferente de desleixo você pode sim ter uma rotina uma vida regrada mas você não necessariamente precisa ter uma vida desleixada e ser desleixada correto? vamos começar o vídeo assim? repita aí o nosso coral rotina é diferente de desleixo rotina é diferente de desleixo eu quero que isso entre na sua cabeça porque as pessoas tem medo da palavra rotina eu não quero que meu relacionamento entre na rotina porque tudo ia bem agora entrou na rotina ué gente, rotina é diferente de desleixo você pode ter uma rotina você pode ter horários você pode ter uma vida regrada mas você não necessariamente precisa ser uma pessoa desleixada uma pessoa que não se cuida uma pessoa que não faz por onde manter o relacionamento manter a chama acesa você pode ter uma rotina você pode ter um script você pode ter um roteiro de vida mas você não precisa viver sua vida no automático você não precisa ser uma pessoa rígida você não precisa ser inflexível a rotina, por mais que pareça ser inflexível a rotina é somente o comando a rota mas nessa rota, nessa estrada você pode ir dançando você pode ir cantando você pode ir alegre, sorrindo porque a rotina não necessariamente é um problema e por que a galera tem medo de rotina? por que as pessoas têm medo? ai, meu relacionamento também está na rotina ai, caí na rotina, agora estou no marasmo por que? porque as pessoas querem motivação externa elas querem validação externa motivação externa e quando isso não acontece elas se enfraquecem elas não têm força para se automotivar o que acontece quando um relacionamento entra na rotina? ai, aquele marido, aquela esposa que fazia tudo para mim que era super solícito agora não faz mais e eu tenho que me virar sozinha porque ele não faz mais e para mim é penoso ele não fazer mais para mim é penoso eu me virar sozinha então é chato porque caiu na rotina antes ele me trazia flores não traz mais antes ele me levava para passear não me leva mais antes ele era super carinhoso não é mais caiu na rotina está chato o relacionamento mas por que? porque você atrelava a sua vida de acordo com o estímulo externo o estímulo do outro sendo que cada pessoa tem uma vida imagine você tendo que viver a sua rotina você nem sempre vai estar sorrindo nem sempre vai estar alegre nem sempre vai estar feliz imagine o seu esposo o seu namorado o seu noivo vivendo a rotina nem sempre ele vai estar feliz nem sempre ele vai estar alegre nem sempre ele vai estar solícito para fazer as coisas que você quer e é compreensível porque você também não vai estar nessa rotina nessa estrada pode ser que você vá dançando que você vá sorrindo pode ser também que você vá cansado que você esteja exausta pode ser muitas coisas e o outro lado também pode estar passando pela mesma coisa então o problema não é a rotina eu vejo muito homem também dizer ah, porque minha mulher caiu na rotina a gente não tem mais intimidade já está uma coisa chata esse casamento sendo que você vai trocar de casamento e vai acontecer a mesma coisa porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar estímulos para a sua esposa vai chegar uma hora que a sua esposa não vai conseguir te dar estímulo algum e que você vai ter que aprender a ficar bem sozinho que você vai ter que aprender a sorrir que você vai ter que aprender a se virar se virar para ficar bem porque antes a sua esposa de repente fazia coisas para você era super solista era super carinhosa e ela está exausta porque ela não sabe lidar com a rotina porque ela não entende que rotina é diferente de desleixo repita aí rotina é diferente de desleixo as pessoas colocam tudo no mesmo pacote se tornam pessoas desleixadas negligenciam a relação e depois colocam a culpa na rotina sendo que rotina, gente, é inevitável se você não quer uma rotina não se relacione não se relacione não se comprometa com ninguém que você vai se frustrar e você vai frustrar as pessoas porque rotina é inevitável rotina existe desde o nascimento você nasce você tem ali o seu momento com o outro bebê depois você muda de rotina você vai para a escolinha hoje em dia, né? como adultos hoje nós acordamos tomamos café uns vão se exercitar antes do trabalho outros vão trabalhar outros vão para a faculdade existe rotina a nossa vida não é solta a nossa vida ela está atrelada a um horário às atividades então ah, eu não quero uma rotina no fundo o que você quer? eu quero estímulos constantes do meu parceiro eu quero estímulos constantes da minha parceira estímulos eu quero que ela me alegre que ela me tire da rotina sendo que aí são duas pessoas querendo que um tire o outro da rotina e não funciona porque vocês têm que se unir para serem duas pessoas vivendo uma rotina tranquila vivendo tranquilo em uma rotina vivendo feliz em uma rotina porque a rotina é inevitável a rotina sempre vai acontecer tanto que não é justo você colocar a sua felicidade na mão de outra pessoa na mão da sua parceira do seu parceiro não é justo é justo você buscar o seu hobby você buscar o seu auto desenvolvimento você buscar a forma de bem-estar você buscar ter uma vida além de um relacionamento e não ficar atrelado numa pessoa ai, porque ela não faz mais ai, porque ele está estranho ele está chato ai, que rotina chata sim, mas vocês são pessoas unidas dentro de uma rotina e a rotina não vai mudar quem tem que mudar são vocês vocês precisam deixar de ser desleixados pararem de achar que não tem que se arrumar que não tem que ficar bem vestida cheirosa homem também que acaba ficando desleixado lá no sofá jogado e esquece do encanto porque a responsabilidade do encanto do relacionamento não é só da mulher também é do homem então rotina é diferente de desleixo eu quero que esse mantra fixe bem na cabeça de vocês que rotina é diferente de desleixo o problema não é a rotina solteira ou casada você vai ter uma rotina solteiro ou casado você vai ter uma rotina você só não vai ter mais rotina quando você morrer pode ser que até do outro lado você tenha que viver uma rotina a gente não sabe eu morri graças a Deus você está aí vivinho vivinha então você também não sabe como é o outro lado enquanto nós vivermos nós temos sim rotinas etapas nós temos sim desejos e faz parte agora não ocupe a rotina o problema não é a rotina o problema são as decisões das pessoas como as pessoas vivem a rotina é como se fosse a casa o que você vai colocar dentro da casa? você pode escolher um sofá bonito um sofá feio você pode escolher um armário grande um armário pequeno mas a casa é a estrutura a casa está ali é a rotina você pode moldar de acordo com a sua necessidade com o seu dia a dia mas não necessariamente porque é algo batido que você faz sempre que é chato que agora está chato uma coisa chata não tem estímulo uma coisa chata que estranho pode ser que você ache chato mas o que tem que prevalecer é o amor é a decisão de ter ficado junto decisão de ficar junto vivendo a rotina sendo que de forma integrada que agora vocês são duas pessoas duas pessoas vivendo uma rotina que vocês escolhem como vai ser será que vai ser boa? vai ser chata? como que vai ser? como vai ser essa troca? como vai ser? eu vou buscar trazer coisas para agradar o meu parceiro meu parceiro vai buscar fazer coisas para me agradar como que vai ser essa troca? é estabelecer agora achar que ah, é porque eu vivo todo dia a mesma coisa que chato enfim é isso mesmo é rotina mesmo mas não precisa ser desleixada você não precisa tratar a sua esposa de qualquer jeito e você não precisa tratar o seu esposo de qualquer jeito e isso aqui também serve para os homens porque eu sei que tem muitos homens que me assistem o meu público-alvo maior são mulheres eu falo aqui para as mulheres mas vocês podem adaptar para a realidade de vocês não importa o gênero a orientação sexual não importa nada aqui você adapta para a sua vida por mais que eu fale para mulheres vocês adaptam aí o conteúdo está aí para todo mundo está certo estrela estrelas maravilhosas e gente não tem problema rotina é super normal e tente ver de uma forma leve não veja como algo ai porque é aquilo ali não você pode mudar você pode mudar as coisas mudar o seu script mudar as suas atividades mas rotina é isso mesmo é dormir é acordar é almoçar é fazer as coisas ai agora eu tenho que ir em uma reunião ai agora eu tenho que acordar cedo que eu tenho que fazer tal coisa ai tenho que levar filho não sei aonde é isso são atividades não tem como ficar ai eu só quero ter prazer ai porque eu só quero ficar aqui nessa lua de mel nessa tranquilidade eterna que não existe isso você acredita que você vai ficar na tranquilidade eterna ai não quero nenhum estímulo negativo eu quero tranquilidade então não se relacione porque o relacionamento vai sim ter momentos que você vai precisar conversar que você vai precisar ter momentos de estresse de expor a sua vulnerabilidade é normal e o outro precisa aceitar porque tem muito homem que não aceita quando a mulher vai lá falar vai pontuar uma questão ele já acha que ai ela vem ela falar sim mas tem que falar tem que conversar tem que pontuar a mesma coisa é o homem o homem às vezes quer falar também e a mulher ai não quer ouvir só quer falar porque ela bem entende e não é bem assim você também tem que ouvir o seu parceiro são trocas porque a rotina não necessariamente é desleixo desleixo é negligência desleixo é simplesmente você não lutar você não fazer nada pelo seu relacionamento você achar que vai deixa rolando e não relacionamento é construção é ação e precisa de presença é necessário que você esteja presente ali vivendo o que você precisa viver aprendendo entendendo compreendendo e é isso não tem ai porque eu quero uma vida sem rotina ai você quer ter uma férias eterna você quer ganhar na mega cena ai você pensa ai eu quero ganhar na mega cena porque ai eu vou viver viajando por ai não vou ter problema com nada você quer mole você quer coisa fácil quer mole senta no pudim sendo que não aqui você precisa ter os seus pés no chão ainda que você ganhe na mega cena lembre-se de mim quando isso acontecer mas vai que você ganhe ai Glee ganhei na mega cena vou viver por ai só viajando só nos estímulos positivos ai você vai estar condicionando o seu cérebro a ter somente resultado positivo e ai quando você se frustrar você não vai ter limiar de frustração você vai ficar mal você vai ficar nossa sabe aquelas pessoas que quebram tudo aqueles riquinhos que as vezes aparecem na televisão em situações que a pessoa estava lá na loja a pessoa falou ai não tem esse brinquedo que você quer não tem esse produto a pessoa vai ai como não tem eu tenho dinheiro eu posso tudo ai você vai ver essa pessoa ai Deus que me livre Deus que te livre de virar essa pessoa você precisa ter limiar de frustração por isso a importância de você falar não de você ouvir não do seu parceiro falar não da sua parceira falar não é importante ouvir não gente é importante e é muito bom e é muito bom porque rotina é diferente de desleixo e o mantra vai pegar e você vai incorporar isso na sua vida quando você ver que ai tá chato aqui você vai lembrar não a rotina tudo bem eu posso adaptar algumas coisas mas a forma que eu vivo eu posso transformar eu posso viver de uma forma mais leve mais tranquila eu tenho que acordar todo dia de manhã fazer a mesma coisa mas eu vou fazer gostosinha eu vou fazer gostosinha a mesma coisa todos os dias antes eu fazia carrancuda antes eu fazia de mau jeito desleixada mas não agora eu vou fazer gostosinha agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer gostosinha a minha rotina eu vou viver gostosinha vamos criar essa corrente vou viver minha vida gostosinha ai eu tô gostosinha aqui gostosinha vivendo minha vida minha rotina e é isso olhando pro lado positivo não adianta só ficar reclamando querendo que as coisas sejam diferentes e você não fazer nada entender que cara a vida é assim de vocês que complicam vocês ficam aí querendo viver uma vida de ganhador de mega cena que agora eu só vou viajar não vou ter estímulo nenhum negativo vou viver minha vida e tchau tchau nada tchau nada que você tá aqui você é inscrita daqui se você não é inscrita ainda no canal se inscreva agora se inscreva aqui agora deixa o like deixa um comentário relevante aqui pra nossa comunidade porque sim aqui é uma comunidade onde a gente troca eu dou o conteúdo você faz a sua parte então não adianta querer ir por aí viver a vida de mega cena ganha na mega cena se você ganhar lembre-se de mim mas por enquanto ó pezem no chão pezem no chão se inscreva no canal deixa o like o comentário e vamos ficar junto aqui ó no nosso desenvolvimento no nosso progresso estamos comprometidas com o progresso tá certo minha estrela olha só hein nada de ficar querendo ficar viajando por aí loucamente sem frustração você precisa ter limiar de frustração você precisa ter limites e entender que a rotina não é desleixo tá certo amor minha estrela maravilhosa que papo gostoso né ai como é bom estar aqui com as minhas estrelas um beijo pra vocês tchau tchau tchau